Fala meus povos e minhas povos, aqui quem vos fala é o humorista Tiago Dias E no vídeo de hoje nós vamos ter o que? As melhores piadas sobre louras, parte 4 Esse menino só sabe ter alegria em nós louras, né? Desde já eu quero pedir a sua contribuição Se você não é inscrito no canal, se inscreva Clica no botão do gostei e deixa aqui nos comentários Se você gostou, se você quer a parte número 5 Lembrando que o meu Instagram é o primeiro link da descrição Vá lá, me siga para piadas inéditas, enquetes, lives, paródias e muito mais Dito tudo isso, vamos para o vídeo O marido pede a esposa loura Meu bem, por favor, sai do carro e veja se tem algum pneu vazio Ela dá uma olhada geral e diz Atrás tem um pneu vazio, mas é só por baixo, em cima ele tá bom Uma loira ficou sabendo que estava grávida E desse dia em diante, sempre que vinha do médico, lia o jornal na página da economia O marido achou aquilo muito estranho e perguntou Querida, por que é que sempre que você vem do médico, você corre para ler a página da economia do jornal? Eu explico, amorzinho É que o médico me falou que logo após que a bolsa estourar, eu tenho que ir correndo para o hospital Uma loira entra numa biblioteca e grita Eu quero um x-salada O bibliotecário diz Shhh, moça, fale baixo Se você não percebeu, isso aqui é uma biblioteca A loira ficou envergonhada, se desculpa e diz bem baixinho Eu quero um x-salada Uma mulher contratou um empreiteiro para pintar a sua casa Ela leva o homem para o segundo andar da casa para explicar qual cor ela vai querer em cada aposento Quando entra no primeiro quarto, ela diz Eu acho que eu vou querer esse quarto aqui pintado de bege O empreiteiro anota num bloquinho, vai até a janela e grita O lado verde pra cima Então ele fecha a janela e segue a mulher até o outro quarto A mulher fica um pouco confusa, mas continua Para esse quarto eu pensei azul claro Mais uma vez o empreiteiro anota no bloquinho, vai até a janela e grita O lado verde pra cima A mulher fica desconcertada, mas não comenta nada O quarto seguinte ela diz que quer pintado de rosa Mais uma vez o empreiteiro anota, abre a janela e grita O lado verde pra cima Curiosa, a mulher não aguenta e pergunta Por que você fica gritando o lado verde pra cima cada vez que eu digo a cor de um quarto? E o empreiteiro sorri e explica Ah dona, não é nada com a senhora não É que eu estou com a equipe de loira lá embaixo plantando um gramado do outro lado da rua A loira estava pronta pra casar E estava inconsolável Mas por que você está assim minha filha? É o momento mais feliz da vida de uma mulher Ah eu sei mãe, mas é porque a senhora não falou que a mulher tem que seguir os passos do seu marido? É verdade minha filha Pois é, meu noivo é carteiro Imagina o quanto que eu vou ter que andar A loira chegou em casa eufórica depois de fazer as provas do vestibular Papai, papai, sabe a última? Não Sou eu Durante uma apresentação um ventríloco estava contando todo o seu repertório de piadas de loira Com seu marionete Zequinha De repente uma loiraça se levanta e começa a discursar Já ouviu o suficiente das suas piadas denegrindo as loiras seu idiota O que faz você pensar que pode estereotipar as mulheres desse jeito? O que é que tem a ver os atributos físicos de uma pessoa com o seu valor como ser humano? São caras como você que impede que mulheres como eu sejam respeitadas no trabalho e na comunidade Que nos impedem de alcançar o nosso pleno potencial como pessoa Por sua causa e por causa de pessoas da sua laia Perpetua-se a discriminação Não só contra as loiras, mas contra as mulheres em geral Tudo em nome desse pseudo humor Perplexo e envergonhado, o ventríloco começa a se desculpar Minha senhora, não foi a minha intenção E a loira em tom raivoso interrompe Olha o senhor, calha sua boca e fique fora dessa Que eu estou falando com esse rapazinho desprezível que está sentado no seu colo Lindomar se mudou da capital do Rio Grande do Norte para o interior do estado E se apaixonou por Lindalva, uma loira estonteante Oxigenada, é claro Ai Lindalva, eu vou preencher o vazio que existe na sua vida O que ele não sabia era que Lindalva era mais rodada do que pneu de motoboy Ai Lindomar, eu só quero fazer sexo depois de um ano de namoro Dizia ela fingindo ser santa E o tempo foi passando, Lindomar cada vez mais apaixonado e louco de vontade de levar a loira para a cama Até que finalmente chegou o grande dia Em um quarto de motel 5 estrelas, eles comemoraram um ano de namoro e finalmente fizeram sexo A experiência foi um desastre Na manhã seguinte Lindalva reclama Ai Lindomar, pelo amor de Deus, ontem à noite tu estava tão fraquinho Pois fique sabendo que eu não senti nadinha Você disse que queria preencher o vazio da minha vida, mas com esse negocinho desse tamanho não vai dar não Eu sei, é que quando eu falei que ia preencher o vazio da sua vida, eu não pensei que fosse um vazio tão grande Sábado à tarde toca o telefone na casa da loira Oi gata, que tal a gente sair hoje à noite? Eu tô dentro Diz ela toda animada Pra onde? Eu tava pensando em ir naquela boate onde a gente tomou umas E depois a gente foi pra aquele motel caro Onde eu sempre te levo E eu quero fazer amor com você até amanhecer gata Eu tô dentro Comemora ela Então eu te pego às 9, como de costume Tô dentro Mas quem é que tá falando hein? Em uma segunda-feira como outra qualquer A morena chega ao escritório desanimada E uma colega de trabalho loira pergunta O que foi amiga? Por que essa cara? Ai é que sexta-feira meu marido chegou com um buquê de flores Ué? Isso não é bom não mulher? Bom nada, por causa desse maldito buquê eu tive que passar o final de semana inteiro com as pernas abertas Sério? Mas será possível que não tenha um vaso na sua casa mulher? A loira vai buscar o filho na escola e pergunta Como é que foi a aula hoje filhote? Ah mãe, hoje foi legal Nós aprendemos álgebra Que bonitinho Então fala pra mamãe Como é que se fala? Bom dia em álgebra Depois de 3 meses de namoro Com aquela loira irresistível E cansado de ficar só nos amassos O sujeito resolve que daquela noite não passa Durante um passeio Ao avistar dois cachorrinhos fazendo sexo O moço arrisca Que tal a gente fazer que nem aqueles dois cachorrinhos? Ah, por mim tudo bem Mas vamos procurar outra rua Porque essa daqui eu sou muito conhecida A loira queria preparar um bolo com o namorado Mas os fósforos tinham acabado Faz assim amorzinho Eu fico aqui preparando a massa E você vai buscar uma caixa de fósforos E lá vai a loira Uma hora depois ela volta Aqui estão os fósforos amor Eu só achei na padaria que fica 5 quadras daqui Legal, já tô com a massa pronta aqui Agora vamos acender esse fogo Ué, esses palitos não tão funcionando não amor Impossível Impossível mesmo Porque no caminho de volta eu testei um por um Você sabe o que é que faz uma loira em uma loja de R$1,99? Pesquisa de preço A loira estava tendo problemas com a sua impressora E ligou para assistência técnica Oi moço, a minha impressora pifou Ela é colorida ou preto e branco? Hum, nenhum dos dois moço Nenhum dos dois? É, ela é meio bege Pai de duas gêmeas loiras de olhos azuis O cara era muito ciumento Quando elas completaram 17 anos Inventaram de ir numa festa O pai não queria deixar Mas as meninas já estavam bem crescidas A mãe encheu um pouco o saco do velho Que ele acabou cedendo Mas a divertiu Ai, não vou namorar com esse maconheiro vagabundo não, viu? Então as gostosinhas Digo, as meninas saíram O pai passou horas e horas acordado Esperando elas voltarem Quando o relógio bateu às 5 horas da manhã Elas finalmente entraram Ai, meu Deus do céu Me diga, como é que foi essa festa? Namorar com algum vagabundo não, né? Hum, pai, eu acho que não O meu eu tenho certeza que era médico Médico? É, ele me apalpou a noite inteirinha Antes que o pai brigasse A irmã contou a sua experiência Ai, o meu eu tenho certeza que era policial Policial? É, policial Vocês precisavam ver o tamanho do cacetete que ele tinha no bolso Tinha três garotas diante de um espelho mágico Elas se perguntaram o que ele fazia E de repente o espelho disse Bom, garotas Eu sou o espelho da mentira Eu posso realizar um desejo de vocês Mas pra isso vocês terão que dizer uma verdade Dizendo a verdade Realizarei o desejo Agora se disserem uma mentira Aí vocês já eram Eu irei fazer com que vocês desapareçam do mapa E aí, alguém vai querer? Eu quero A morena começou Ah, eu penso que eu nunca traí meu marido Sou fiel a ele Meu desejo é ser rica De uma hora pra outra a morena ficou rica E a ruiva continuou Bom, eu penso que eu sempre fui uma ótima secretária e trabalhadora Meu desejo é ter todos os homens apaixonados por mim E arrodeando a minha casa E o seu desejo foi realizado A loira pra finalizar disse Bem, eu penso que... Assim foi o fim trágico da loira Desapareceu Ei, menino Eu tô aqui porque você se esqueceu de clicar no gostei Assisti o vídeo inteiro Quando chegou aqui você não clicou, não foi? Faça um negócio desse não Clica aí nesse botãozinho, viu? Pessoal, mais uma vez estou aqui para agradecer Esse imenso carinho que eu recebo todos os dias de vocês Os comentários eu leio Eu chego e fico emocionado, gente Muito obrigado pelo carinho Eu amo vocês Para mim vocês são tudo nessa face da terra Muito obrigado pela oportunidade que você me dá De entrar no seu lar De trazer alegria De fazer você um pouco mais feliz Tentar aliviar a dor O sofrimento que todos nós passamos Às vezes você está com um problema na família Um problema de saúde Um problema sentimental No relacionamento Você fica triste Aí vem essas piadas para lhe alegrar Eu agradeço muito a oportunidade que você me dá De entrar no seu lar e levar alegria Mas eu agradeço primeiramente a Deus Por me conceder esse talento Por me ajudar Por me dar inspiração Para fazer isso A motivação para continuar fazendo isso para vocês E se você gosta de verdade Não se esqueça Clica no gostei Assiste os vídeos até o final Que você me ajuda bastante Motiva Porque quando eu vejo o resultado Eu, caramba Eu vou trabalhar mais Quando você trabalha Se esforça e não vê resultado Você acaba desanimando E não é isso que eu quero Eu quero levar sempre novos conteúdos Procurar sempre me inovar Para trazer o melhor para vocês Se você gosta Se você apoia o canal Faça sempre isso Curta Compartilhe Manda para os seus amigos Que você vai estar me apoiando Quanto mais você me apoiar Mais eu vou me inspirar Para trazer alegria E diversão para vocês Tá certo? Muito obrigado Mais uma vez Eu vou deixar aqui em cima Vídeos recomendados Para você assistir Assista Que eu tenho certeza Que você vai gostar Tá certo? Dito tudo isso Um forte abraço Que Deus abençoe vocês Até o próximo vídeo Não se esqueça Domingo tem vídeo Contando um pouco Na minha história Da minha vida Então você vai lá E assista ele Tá bom? Forte abraço Fiquem com Deus Fui